Boa tarde, companheiros e companheiras metalúrgicas de Guarulhos e região. Passamos aqui para desejar um grande ano, um ano de plena armonia, com muita saúde, com muita paz e com muito trabalho, que é o que o trabalhador metalúrgico quer, é trabalhar. Mas também, além de trabalhar, a gente precisa tratar bem o trabalhador, atender o trabalhador. Por isso, as nossas atividades voltaram ao horário normal, das 8h30 às 18h, aqui na sede principal do sindicato. E também nas subsedes, todas as sextas-feiras, estaremos também atendendo os trabalhadores. Além disso, nós temos o Day Use, lá no Hotel Fazenda em Varjo. Temos também Caraguá, que está à disposição para todos que queiram passar um final de semana, uma semana. Aquele cara que estiver de férias, que quer desestressar um pouco, é muito bom, é muito importante. E o nosso clube, que está aberto, de quinta a domingo. E o Pesqueiro, de quarta a domingo. Então, estamos com todos, desejamos a todos um grande ano. E aquele que precisar, pode nos ligar, 24635300, repetindo, das 8h30 às 18h, que estaremos aqui para atendê-lo. Um grande ano a todos e um grande abraço para a família metalúrgica. E aí E aí